Pronto, Bruno. Vamos lá, então, Bruno. Para iniciar, eu queria saber como está em Salvador, na situação do Covid-19. Você pode nos posicionar um pouquinho aí. Boa noite. Aqui está relativamente controlado. Eu não chequei o de hoje, mas ontem, hoje, no início do dia, tinham 16 mortos. Estava abaixo da média do Brasil. Então, está relativamente controlado. De uma forma geral, o governo tem se preparado bastante. Então, juntamente o governo com a prefeitura tem feito um trabalho para construir mais leitos de UTI. Então, eu acredito que Salvador, a capital e a Bahia, de uma forma geral, vai estar relativamente preparada para esse crescimento. Já está crescendo o número de pacientes graves nos hospitais. Está subindo, mas ainda está relativamente controlado. Agora, vamos aguardar aí e torcer. De uma forma geral, as pessoas estão obedecendo à quarentena. Em alguns locais, às vezes, as pessoas não fazem. Em alguns locais, as pessoas... Em locais mais humildes, as pessoas, às vezes, desprezam um pouco... Em alguns locais, às pessoas, às pessoas, às pessoas, às pessoas, às pessoas, às pessoas... Em alguns locais, às pessoas, às pessoas... Guardar o Bruno. Vou falar um pouquinho hoje da fisioterapia domiciliar em tempos de pandemia. Iniciando aí as lives da BrasFeed. Bruno, você pode pedir para mim, para participar? Boa noite. Oi, Gladys. Tudo bem? Boa noite. Jéssica. Oi, Gabriel. Tudo bem? Ana. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Só mais um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Bruno, entrando agora. Olá, Bruno. Olá, Bruno. Tudo bem? Olá, Windel. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Como vai? Obrigado pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estou à disposição aí. Está me ouvindo bem? Estou. Estou te ouvindo bem. Agora vamos aguardar aí o pessoal dizer se estão ouvindo bem, se o vídeo está bom. Enfim, é importante. Eu estou lhe ouvindo bem. Ok. Todos ouvindo bem? Gabigol é você, Bruno? Não, não, não. Sou flamenguista, mas não sou Gabigol, não. Ai, ai. E como é que estão as coisas aí em São Paulo? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo parado, né? Para essa luta, né? Sim, com certeza. Eu vou desativar agora os comentários e depois a gente retorna, tá? Com as perguntas. Porque aí a gente consegue pegar todas as perguntas sem deixar alguma de fora, né? Acho que vai ser mais positivo aí para o nosso bate-papo. Sim, sim. É o ideal, tá bom? Só um minutinho. Perfeito. Deixa eu bloquear aqui. Pronto, Bruno. Vamos lá, então, Bruno. Para iniciar, eu queria saber como está em Salvador, na situação do Covid-19. Você pode nos posicionar um pouquinho aí. Boa noite, né? Aqui está relativamente controlado, né? Eu não chequei o de hoje, né? Mas ontem, hoje no início do dia, tinham 16 mortos. Estava abaixo da média, assim, do Brasil. Então, está relativamente controlado. De uma forma geral, o governo tem se preparado bastante. Então, tem feito, juntamente o governo com a prefeitura, tem feito um trabalho para construir mais leitos de UTI. Então, eu acredito que Salvador, a capital e a Bahia, de uma forma geral, vai estar relativamente preparada para esse crescimento. Já está crescendo o número de pacientes graves nos hospitais. Está subindo, mas ainda está relativamente controlado. Agora, vamos aguardar aí e torcer. De uma forma geral, as pessoas estão obedecendo à quarentena. Em alguns locais, assim, às vezes as pessoas não fazem. Em alguns locais, as pessoas, em locais mais humildes, as pessoas, às vezes, desprezam um pouco isso. E é bem perigoso, né? Mas, de uma forma geral, está respeitando. Então, eu estou torcendo para que isso realmente consiga se controlar, né? Para que essa curva realmente não faça esse pico e gere um colapso. Mas o governo e o Estado estão trabalhando. Aqui em São Paulo, nós temos um cenário um pouco pior em relação a Salvador. Mas já existem várias intervenções aqui, tanto da prefeitura municipal, quanto do governo do estado. Em prol de hospitais, para que a gente consiga melhorar. Tem até a questão do Pacaembu, do Anhembi, que são pontos aí que estão sendo bastante explorados pela mídia. E para que possa atender essa demanda que, ao que tudo indica, nas próximas semanas ou nos próximos dias, vai aumentar significativamente, né? E até por isso é importante a gente poder conversar um pouquinho. Que nós entendemos, nós que atuamos dentro da atenção domiciliar. Que a atenção domiciliar é muito importante. A fisioterapia domiciliar aí, para que a gente possa auxiliar a parte hospitalar também. De nenhuma vez que a gente tem uma questão muito latente aí, de um colapso do setor, né? Dos leitos e tudo mais. É o que se espera, né? E esse elo é muito importante, né, Wendel? Esse elo entre o hospital e a comunidade, né? E você engloba vários aspectos, né? Porque a gente, às vezes, é um ciclo, né? Então, o paciente, quando sai do hospital, ele vai estar na comunidade, no ambiente. Ele precisa de uma assistência para não retornar, né? E a depender do cuidado que ele tem nesse domicílio, ele também pode não precisar ser internado. Então, é um trabalho que deveria ter até mais sincronia. Eu estava numa banca de doutorado outro dia, de um colega, e falando sobre contra-referência, tal, tal, tal. Como se o hospital deveria sempre passar os pacientes que necessitavam, sim, de assistência, né? Para as equipes, para que houvesse uma continuidade do cuidado. E eu, particularmente, que tive minha carreira toda no ambiente hospitalar, de certa forma, a gente não visualiza isso tanto. Mas deveria existir mais essa integração, né? Entre os níveis primário, secundário, terciário, hospital, comunidade, assistência domiciliar e assim por diante, né? Não, sim, com certeza. Inclusive, hoje, nós acompanhamos aqui em São Paulo a entrevista do doutor Flávio Maciel, no qual eu até aproveito a oportunidade para agradecer aí prontamente... Muito boa. Nosso pedido, muito boa, excelente mesmo, onde ele também fala da importância da atenção domiciliar, do fisioterapeuta na atenção domiciliar e da importância do fisioterapeuta no âmbito geral, né? Acho que hoje a fisioterapia, nós fisioterapeutas, somos protagonistas desse momento, né? A gente, de fato, vem fazendo um trabalho acima da média e mostrando nossa importância aí nesse cenário. Com certeza. E geramos valor, isso é super importante, né? Somos protagonistas e geramos valor, né? Somos profissionais de primeira escolha, isso é super importante, né? E se a fisioterapia, a assistência fisioterapêutica, quando bem realizada, realmente modifica desfechos, né? Sim, com certeza. Dando andamento aí, até para a gente iniciar mesmo, Bruno, gostaria que você falasse um pouquinho da classificação dos estágios do COVID, formas de transmissão, para a gente pode... Até porque, assim, as nossas lives é para o profissional fisioterapeuta, mas também a gente está trabalhando fortemente para a população, para a família dos pacientes, principalmente, ó, pacientes da atenção domiciliar, mas sim os pacientes que estão hospitalizados nesse momento e que querem ter mais informações, acho que uma prestação de serviço, que a gente pode iniciar falando um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu só vou me apresentar também, porque eu não me apresentei, né? Eu sou o Bruno Prata, né? Estou como diretor administrativo da Sobrafi, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva. É a associação que representa as especialidades profissionais de fisioterapia respiratória, de fisioterapia cardiovascular e de fisioterapia intensiva, né? Então, a gente tem feito, construído com várias mãos, vários documentos. Quem quiser pode acessar depois lá o site www.assobrafi.com.br que tem vários materiais interessantes. E aqui em Salvador, eu sou professor lá da Universidade Federal e da Universidade Estadual. Tá. Antes da sua resposta, eu também não me apresentei, né? Isso, isso, isso. A gente acaba tendo aí, as pessoas acabam nos conhecendo, mas pensando aí no público da Sobrafi, eu acho importante também. Meu nome é Wendia Santiago, sou fisioterapia pelta. Atualmente, eu presido a Associação Brasileira das Empresas de Fisioterapia Domiciliar, que é uma associação patronal, a única entidade patronal voltada à fisioterapia domiciliar. Todos somos empresários, mas, antes de tudo, todos somos fisioterapeutas, né? E o grande objetivo é a gente engrandecer o setor, falar da atenção domiciliar e tracionar um pouquinho a importância desse setor aí dentro da fisioterapia. Um setor que nós ainda não vemos a devida importância dada aí por diversos setores. Acho que depois isso a gente pode falar mais adiante. Mas eu acho ainda que está melhorando, viu? Eu acho que está melhorando e para o futuro também, né? Por mais que tenha todo o avanço tecnológico, eu acho que quem for um bom profissional, com certeza, eu acho que vai ter sempre esse espaço e vai se diferenciar. Acredito eu. Com toda certeza. Então, vamos lá. Retornando, falando um pouquinho da classificação dos estágios do Covid-19 e da transmissão. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, a gente sabe que estamos com essa doença aí, a Covid, né? Que é desencadeada por um vírus, o SARS-CoV-2. É a primeira vez que foi descoberto na China, né? E daí para lá, tem se alastrado pelo mundo. E está com essa pandemia, né? Como a gente pode falar. Aí é importante a gente falar essa classificação, que é uma classificação de um material da China que ela é bem didática. Ela classifica em quatro níveis. Para mim, foi a melhor classificação que eu vi até o momento. Então, 80% dos doentes, eles não têm sintomas, sintomas muito leves. E aí, esses 80%, eles são classificados nos dois primeiros níveis, que é o leve e o moderado. O leve é o quê? É aquele cara que tem um sintoma, uma fadiga, mas não tem alterações em si respiratórias, nem pequenas. E ele também não tem nenhuma alteração de imagem. Muitas vezes, ele é sintomático, nem tem sintomas de gripe. O mal está leve. O moderado, já é aquele indivíduo que ele vai ter alguma alteração respiratória. Pode ter uma clorinze, pode ter uma tosse. E se fizer um exame de imagem, ele já vai ter alguma alteração radiológica pequena. Mas ainda é um paciente também relativamente muito estável. Então, de cada 10 pessoas que tem essa COVID, 8 vão se enquadrar nesse quadro. E aí, a gente tem uns 20%, né? É o quadro severo, que aí já é quando já acomete o sistema respiratório. E ele tem um efeito muito significativo. Isso equivale a cerca de 15%. Ou seja, de cada 10, 1,5, mais ou menos, vai para esse quadro severo. Que é quando a oxigenação, a saturação periférica, está abaixo de 93 ao ambiente. Ou, e ou, ele tem uma frequência respiratória um pouco mais alta, de 24. Então, esses pacientes, geralmente, eles já devem ir para um ambiente hospitalar para que eles possam, inicialmente, receber oxigênio e ver se existe resposta. A maioria, alguns respondem, outros não. Mas muitos evoluem muito subitamente. Nesse quadro severo, de 24 a 48 horas, o raio-x muda bastante. E, às vezes, ele pode necessitar, ele ir para um quadro crítico, né? Que é o último estágio. Então, leve, moderado, severo e crítico. O crítico é, realmente, aquele que ele vai necessitar da ventilação mecânica. E, muitas vezes, ele pode ter disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Disfunção renal. E é o que a gente tem visto, né? Um paciente, geralmente, muito grave. Existe até uma classificação para estágio crítico. Eu não vou falar, porque isso é mais para o ambiente hospitalar. Mas tem alguns níveis de classificação, tem alguns perfis. Mas isso não vem ao caso. Então, didaticamente falando, são esses quatro perfis. Os dois primeiros, leve e moderada, geralmente vão ficar em casa e não vão ter nada. E a gente tem que rastrear ele para ver se ele vai para um outro nível. E os outros dois níveis, o severo e o crítico, são doentes que, provavelmente, que, provavelmente, não, que eles vão para o hospital e, provavelmente, os sobreviventes, eles vão retornar e vão necessitar, alguns vão necessitar, principalmente, os de estágio crítico, de uma atenção domiciliar. E, com certeza, vai existir uma alta demanda. Porque esses doentes são doentes que ficam muito tempo em ventilação mecânica prolongada, tem disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, eles vão ter essa necessidade. E só já dando segmento, a forma de contágio. Qual o problema dessa doença? É que o contágio dela é muito rápido. A mortalidade dela é pequena. É baixinha, de 3% a 5%. Só que ela pega muita gente, ela contamina muita gente. Ela contamina quase toda a população. Então, acaba que não é tão pequena assim, se você analisar. Porque é de 100, 3 morrem. Mas de 100, quase todo. Ou de uma boa parte da população. E as formas de transmissão é através do contato. Principalmente com o contato com as mucosas. A mucosa, os olhos, a boca, o nariz, os genitais. Ou através da inalação de partículas inaladas. Por isso que é super importante a lavagem de mão com água e sabão ou com álcool. Atualmente, tem se recomendado o uso de máscara, porque já é uma barreira. Não tem como você pegar. Se você tiver todo protegido, você não vai pegar. E isso, evidentemente, é algo que a gente tem que entender. Até para ter mais segurança. A gente tem que ter receio. Tem que ter cuidado. Mas, se você usar todos os equipamentos, toda a proteção, você pode atuar. Existem trabalhos. Não é Bruno que está falando, não. Existem trabalhos científicos que justificam. Se você usa todos os equipamentos recomendados, você não tem sintomas. Você deixa de usar um e você tem o risco de desenvolver. E, evidentemente, tem que ter toda a atenção. Então, basicamente, é isso. Essas são as formas de contato. Eu costumo dizer que a gente tem dois enfrentamentos. O maior deles é o Covid-19, o coronavírus. Enfim, que é o enfrentamento maior. E o segundo é o enfrentamento com os EPIs que nós temos aí. É um grande desafio de mercado. A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre isso. que é importante a gente pensar em formas, enfim, que consiga a adequação desses equipamentos de proteção individual que são tão importantes, tanto no ambiente hospitalar, quanto no ambiente domiciliar. E a gente vive um momento hoje onde a gente vê aí países meio que não deixando os EPIs chegarem aqui, chegarem em outros locais. Uma briga de leal, né? Exatamente. Então, a gente está vivendo um momento que não é só o enfrentamento do Covid-19. A gente tem outros enfrentamentos que são super importantes para que não tenha um contágio ainda maior, né? Que é o que você falou. O contágio é muito rápido. E se a gente não tiver os equipamentos ok, a gente tem um desafio maior em relação a isso. E no pouquinho, Bruno, para que a gente está em publicidade, eu vejo na atenção domiciliar especificamente. Primeiro assim, nós atendemos a maior parte dos pacientes, mas de média e alta complexidade. Então, se nós imaginarmos esse perfil, a gente tem que pensar que um paciente que é família, está com algum tipo de pavor, está, não, eu quero suspender os atendimentos, eu não quero a continuidade desse atendimento, porque eu tenho receio de que o profissional traga para dentro da minha casa o coronavírus, é um grande desafio, porque esse paciente tem outras comorbidades, né? E por conta dessas outras comorbidades, fatalmente, ele pode ter um risco maior de uma internação, de uma hospitalização. E hoje, a gente sabe os desafios que a gente tem latentes em relação a leitos hospitalares, né? Então, é algo que a gente tem que pensar e fazer realmente custo-benefício. Então, como nós, a atenção domiciliar hoje, de um modo mais amplo, estamos fazendo? Primeiro, a gente está trabalhando com o PADs estratégicas, que a gente chama, né? Que são aquele programa de atendimento domiciliar, onde você tem um protocolo padrão, mas dentro dessa crise, você pensa em um protocolo alternativo. Onde você consegue, por exemplo, atender um paciente DPOC, onde você atende ele de três a cinco vezes por semana, ele está ok, está controlado, você diminui o número de atendimentos por semana, continua fazendo de forma presencial, só que você diminui o risco do profissional ir tanto para a casa do paciente, né? Com isso, a família fica um pouco mais tranquila. E é o que é recomendado, né? Exato. Por outro lado, aqui em São Paulo, eu não sei se o cenário aí é diferente também, a gente tem muitos casos de suspensão de atendimento de fisioterapia, por esse pavor da família, esse medo exacerbado, que de fato vem acontecendo e vem contribuindo de forma ruim, né? Para o setor da atenção domiciliar como um todo. Mas, em contrapartida, a gente tem a família que não deixa o fisioterapeuta entrar para fazer o procedimento e vai no mercado ou vai na padaria buscar um pão, anda pela rua e depois volta para casa e tem um paciente lá com outras comorbidades e que pode se trazer isso para dentro de casa, não necessariamente profissional. Então, é um ponto que eu também trago um pouquinho para a gente pensar um pouco sobre essa questão, né? Então, esse é o primeiro ponto, que eu entendo que é de suma importância, são os pacientes que estão em casa e eles não têm necessariamente o COVID-19, o coronavírus, mas têm outras comorbidades e que necessitam do atendimento. Então, o que a gente tem que fazer é manter o atendimento e aqui fica até mesmo a minha sugestão ao profissional fisioterapeuta e também ao familiar, para que isso seja continuado, para que isso não seja descontinuado, porque a gente sabe que isso vai impactar no hospital e a gente não vai ter leito e aí a gente vai ter um cenário de uma calamidade ainda maior do que se apresenta para os próximos dias ou para o próximo mês. Então, é interessante a gente pensar fora da caixa e ter esse entendimento. Perfeito. Perfeito, Wender. Só reforçando o que você está falando, né? Existe um... O Chosen Wisely, né? Que fala sobre essa questão das evidências científicas, né? E uma das recomendações para o COVID, a recomendação 5, é não oferecer serviços não essenciais, se puder, né? Atividade de telefone ou telemonitoramento. A grande questão é o quê? Essas atividades, os pacientes que têm um nível de média e alta complexidade, a fisioterapia não é uma atividade não essencial. Ou seja, fazer essa assistência fisioterapêutica muda de fecho. Isso aqui não é Bruno que está falando, não, né? Se você pegar um idoso frágil, um idoso frágil precisa de um certo nível de atividade. Caso o fisioterapeuta consiga orientá-lo para fazer sem o nosso acompanhamento, tudo bem. Mas existem vários outros doentes que dependem da nossa assistência, né? Pacientes pneumopatas, cardiopatas, e nossas intervenções literalmente mudam a vida daquela pessoa. Então, não tem como reduzir essa quantidade de atendimento. Então, existem atendimentos, tanto é que as famílias que são mais instruídas, elas acreditam mais no trabalho do que o próprio profissional, às vezes. Porque elas sabem da importância de não fazer o atendimento. Isso muda de fecho, né? Então, a gente tem que ter muito esse entendimento. O que a gente faz gera valor. O que é gerar valor? Valor, né? Simplificando, é resultado sobre custo, né? Ou seja, você gera resultado. A sua intervenção agrega valor àquela pessoa. Como o Endor falou, esse indivíduo, se ele não tiver, ele pode ser internado e aí sobrecarrega o hospital. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E tem que ter uma coisa super importante, o Endor, que eu acho que falta, é a comunicação. O profissional, ele tem que elaborar as metas a curto, a médio e a longo prazo. Qual é o diagnóstico fisioterapêutico? Qual é o meu objetivo? Eu quero reverter, eu quero prevenir, eu quero minimizar. Se você deixa isso alinhado com a família, a própria família vai entender aquele contexto. E, com certeza, vai cobrar do profissional. Então, a gente tem que ter esse entendimento para não desassistir essas pessoas. E porque, se você tem todo o cuidado, tudo vai ficar tranquilo. Você vai conseguir executar seu atendimento de forma segura e não vai deixar aquela pessoa desassistida. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento e gere essa conscientização na família. Evidentemente, a gente sabe que tem riscos, né? Mas é importante ficar claro isso. Sim, é o que eu digo. Agora, aí em Salvador, nem tanto. Mas aqui em São Paulo, a gente hoje já teve um dia relativamente frio. Um dia que a última madrugada foi 15 graus. E a tendência agora é que isso fique pior, né? Para maio, junho, enfim. E que vai ser, pelo que nós estamos acompanhando, vai ser onde vai dar o crescimento exponencial do Covid-19. E aí, a gente tem que avaliar a questão de custo-benefício mesmo, né? Então, é aquela questão. Ah, eu vou tirar o fisioterapeuta do procedimento que ele tem que se fazer. Ele não vai fazer esse procedimento. E aí, o que vai acabar acontecendo? Ele vai hospitalizar. Dentro do hospital, há um risco maior de contágio também, analisando a chegada, todo aquele, né? E a gente já tem muito... A maior parte dos pacientes, ou pelo menos, boa parte do público que a gente atende. Então, tudo isso é importante a gente poder pensar aí um pouco fora da curva e ter um entendimento da importância da atenção domiciliar. E aí, eu volto a dizer, e até fico um pedido, que eu vou falar algumas vezes aqui durante a nossa live, precisamos que as autoridades, os comitês de crise do Covid-19 pelo país, entendam a necessidade da atenção domiciliar. Hoje, nós recebemos, até pela doutora, que hoje encabeça a parte do melhor em casa, né? Depois a gente vai entrar na nossa técnica do melhor em casa também, que fala especificamente da atenção domiciliar, onde ela compartilhou conosco, um médico espanhol, onde ele trouxe um relato sobre a questão da atuação do Covid-19 lá, como eles estão fazendo. Então, eles estão tentando deshospitalizar os pacientes para conseguir melhorar as condições dentro do hospital. Então, isso está batendo na porta. Isso vai começar a acontecer aqui. Então, é interessante o empoderamento do profissional. Obviamente, é o que você falou, não dá para eu mandar um soldado para a guerra sem arma. Então, neste momento, a gente tem que atender o Ministério da Saúde, as recomendações do Ministério da Saúde, as recomendações da OMS, no que tange os representantes. E aí, ele indo armado para a guerra, e, obviamente, colocando à frente aí o nosso juramento, porque somos todos fisioterapeutas, de que numa epidemia, numa guerra, enfim, isso a gente jura, isso está lá na graduação, quando nós nos formamos, ele vai estar nessa linha de frente. O próximo passo desse enfrentamento é começar a ter casos, digamos, mais casos de Covid-19 dentro de casa, na atenção familiar. Então, isso é importante que a gente pense nisso também. E isso só... Pode dizer. Só um gancho também, ainda depois a gente vai falar um pouquinho, por isso que hoje em dia a gente tem visto também o crescimento de clínicas de transição. Existe um colega meu, até um professor aqui de Salvador, professor Antônio Duarte, ele cita no futuro os hospitais, ele já fala isso há muito tempo, os hospitais, de certa forma, vão ficar apenas UTIs e unidades semicríticas, e vão existir vários ambientes para que o indivíduo possa ter um cuidado diferenciado, para poder gerar realmente o que precisa para aquele indivíduo. Porque, infelizmente, o hospital mistura paciente agudo, crônico, e, às vezes, não dá o cuidado adequado para os crônicos, para os pacientes que necessitam. E, nesse contexto aí, com certeza, existe um campo de atuação para as clínicas de transição, para os atendimentos domiciliares, e assim por diante. Sim, sim, com certeza. Bem pertinente aí que você trouxe, Bruno. Indo para a questão da nota técnica agora, do Melhor em Casa, a 9 de 2020, então é importante a gente tratar desse assunto também, uma vez que o Melhor em Casa já está encabeçando um trabalho de desoficialização, inclusive de pacientes sem alguns critérios. Bruno? Estou escutando agora. Deu uma travada, agora estou escutando. Está me escutando? Pausou seu vídeo. Deixa eu ver se melhora aqui. Está me escutando agora? Estou. Estou escutando. Ok. Agora deu certo. Então, vamos lá. Então, a nota técnica número 9, do Melhor em Casa, do SUS, ela diz que há uma possibilidade de desoficialização, com no mínimo 48 horas, de hospitalização com evolução dos parâmetros clínicos, uma saturação maior de 90%, a frequência respiratória menor de 24, IRPI, frequência cardíaca menor de 100, DFM, uma pressão sistólica maior de 90 e uma temperatura axilar menor de 37,2. Com base nisso, eu trago um pouquinho até o nosso expertise dentro da atenção domiciliar, né? A gente sabe que o profissional que ele está no hospital, quando o paciente ele é admitido, o profissional ele já começa a pensar na alta, né? Essa é a cabeça do hospital, porque a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. A partir do momento que, óbvio, o Covid é tudo muito novo, são situações que a gente vai entrar em algumas nuances de acertos e erros e isso está acontecendo, porque é algo que pegou todo mundo surpreso, uma pandemia global e a gente está aprendendo a fazer aí jus nesse tratamento, fazendo e acontecendo. Não tivemos um tempo para ter um plano de ação maior em relação a isso. E aí eu penso naquela questão da desestabilização segura, né? Até tem um grande enfermeiro aqui de São Paulo, que faz parte, inclusive, do nosso conselho da Brasfid, ele foi enfermeiro de deshospitalização do Ciro-Libanês durante muitos anos, onde ele fala que o paciente entrou, a gente já pensa na deshospitalização. No caso de Covid, ainda não dá para ser assim, mas dentro dessa nota técnica 9 aí do Melhor em Casa, é um passo que a gente pode pensar, talvez não agora necessariamente, mas é algo para a gente já se estruturar em cima disso. E até indo de encontro aí com relação a... Falando um pouquinho da questão da atenção domiciliar, é interessante que a gente trabalha esse paciente no hospital, teve um quadro melhor, melhorou, estabilizou, se for possível, a gente consiga levar ele para casa, obviamente, o profissional todo equipado, todos os equipamentos de proteção individual, e a gente vai também evoluir um pouquinho a discussão mais adiante. Você chegou à técnica... Não entendi. Repete? Anota... Ah, sim, eu li, sim. Li a nota técnica, achei bem interessante, né? E ele fala várias coisas muito legais, né, sobre a importância do atendimento domiciliar, né? A importância da prevenção do contágio, que é algo fundamental, a possibilidade de você identificar casos suspeitos, né? E, evidentemente, fazer a oferta de intervenções para poder gerar resultado, e essa questão do cuidado pós-hospitalização, que vai ser algo bem importante. E a gente sabe que, como eu falei, aqueles casos severos, principalmente os críticos, os severos, eles vão voltar para casa, não vão ter tanta perda de mobilidade, porque eles não foram entubados, né? Tiveram hipoxemia, mas que reverteu com oxigênio, ele pode ter alguma alteração do condicionamento cardiospiratório, talvez tenha uma certa quantidade. Mas os que são os quadros severos, esses é fato, eles vão necessitar. São doentes que ficam mais do que 8 a 10 dias de ventilação mecânica, muitos vão ser doentes que provavelmente serão traqueostomizados. A COVID em si, ela não gera muita secreção no início, ela afeta mais o pulmão e a questão de perfusão, mas ela influencia muito, depois de 5, 6 dias, os doentes têm muita secreção, e a gente tem um papel extremamente importante nisso aí, com as nossas intervenções e a própria mobilização. Então, com certeza, vai ser algo que vai ter muito, vamos precisar muito disso aí, e evidentemente está muito bem descrito essa nota, ela dá todas as orientações que devem ser feitas, não só para os pacientes com suspeita ou com a COVID confirmado, nem como também para os pacientes de forma geral, que eles falam da importância do atendimento de forma geral, que não é para estar parando, é para estar apenas tendo cuidado, reduzindo dentro o que é possível, como você falou há pouco, e assim por diante. É, na verdade, já existe alguns protocolos, né, digamos, alguns estudos aí sendo encaminhados sobre a questão da ventilação mecânica domiciliar para casos de pacientes com COVID-19. Neste caso específico, eu não vou entrar muito nesse quesito, porque aí tem a empresa A, B ou C, e aqui o nosso objetivo não é este, mas quem tiver interesse, depois eu disponibilizo o e-mail associativo, para que a gente possa, inclusive, passar aí links, vídeos que nós temos, para que o profissional que atue na atenção domiciliar, e não só quem atua, mas quem tem interesse nisso, que possa também ter acesso a esses materiais que são importantes. Isso é que você está falando, eu até tenho uma experiência bem interessante, Wendel, nessa clínica que eu trabalhei de transição, a gente atendeu alguns pacientes, né, em ventilação mecânica, que saíram do hospital e iram para uma clínica, lá não tem fisioterapeuta noturno, e tem médico noturno, né, então, e alguns pacientes conseguiram ser desmamados da ventilação mecânica, né, na clínica, então, para a gente ver como é possível você fazer isso, né, no ambiente com equipe, e assim por diante, né, lógico que é uma clínica de transição, é diferente, mas para um cara que vai ficar cronicamente, ele não vai ficar hospitalizado a vida toda, então, é necessário treinar o manuseio, a equipe, e assim por diante. Sim, sim, não, com certeza, você hoje não atua mais na clínica de transição, né, ou o estado? Não, eu fiquei lá cerca de quase dois anos, só que como eu sou, eu sou concursado lá da Federal e da Estadual, né, sou professor na Universidade Estadual 20 horas e na Federal 40 horas, para mim era muito corrido conciliar, eu cheguei, e aí eu, para mim ficou um pouquinho pesado, família, tudo, aí eu, eu dei um tempo, tenho um contato muito bom com todos de lá, um trabalho, é um local muito legal, muito, muito, faz um trabalho muito de qualidade e excelência, mas eu pedi para sair para poder organizar mais o meu trabalho, né, dentro da universidade, pesquisa e assim por diante, a própria vida pessoal também. Não, sim, com certeza, na verdade, todo o cenário de transição de cuidados é importante, né, o paciente, ele acaba sendo hospitalizado e a gente já tem que pensar na deshospitalização segura e em como fazer isso, né, dentro da saúde domiciliar, obviamente, que é o setor que eu atuo aí há alguns anos aí já, né, a gente acaba vendo a sua importância maior, não que os outros não tenham, mas porque o paciente, ele está no lar, apesar de, no caso Covid-19, ele ter a questão do isolamento, mas está dentro da casa dele, existe um, digamos, uma sensibilidade maior e no qual o acolhimento acaba sendo, nesse aspecto, acho que nesse momento, tão frágil, né, de uma patologia tão nova, de algo tão desconhecido para grande massa e até para grandes estudiosos que vêm trabalhando aí em criação de notas técnicas, protocolos, inclusive, parabenizá-los aí pelas notas da Sobrafira, estão fantásticas, nós temos duas notas técnicas da Brasfit, depois também, quem quiser, está na abrasfit.com.br, nós temos as duas notas lá, uma que fala especificamente do teleatendimento, que a gente vai falar agora, e outra que fala da importância da fisioterapia domiciliar no contexto mais amplo, né, o quanto a gente pode ser, o quanto a gente pode trabalhar, até mesmo, com a questão da logística dentro da casa, né, então como que a gente vai receber esse paciente, como é que a gente vai deixar a cama, criar do mudo, o espaço, deixar um espaço onde tenha uma circulação de ar maior para esse paciente, não só para esse, para os outros também, tudo é importante para a gente poder prover aí um grande atendimento, nós acreditamos muito que a atenção de ar, ela possa ser uma forma pura esse processo de deshospitalização, né, que a gente tem uma situação de casa que é importante no cenário como um todo. Perfeito, e só complementando, Wendel, nessa parte, nesse ambiente, nessa deshospitalização dos pacientes com COVID, pensando já nesse quadro, ou em pacientes com suspeita de COVID, existem algumas recomendações para o atendimento, como a gente falou, a transmissão é através das mucosas, olho, boca, nariz, ou genitais, ou através dessa inalação, dessas partículas, então essa questão do ambiente é extremamente importante, e aí é fundamental nos pacientes que têm confirmação, é necessário para a proteção ocular, existe a questão do óculos, existe a necessidade do uso da máscara cirúrgica, se não for realizar procedimentos que gerem aerozoide, é suficiente a máscara cirúrgica, agora, em situações que vão gerar aerozoide, depois a gente fala um pouquinho, aí realmente você precisa daquela máscara de proteção respiratória maior, a N95 ou a FFP2. A questão das luvas de procedimento, evidentemente, e a questão também do face shield, eu sei que às vezes é meio delicada essas questões, mas a gente tem que saber que são mecanismos de proteção, então a proteção respiratória, máscara, proteção ocular, óculos, a proteção do corpo com a vental e as luvas, a proteção das mãos, então tem que ficar muito atento com isso, para realmente não disseminar ainda mais esse, essa, o vírus, né, e ser algo pior. perdemos um soldado, né, um profissional, né? Sim, com certeza, e agora o que nós menos, o que a gente não pode é perder um soldado, né, a gente precisa muito aí desse soldado bem e apto para fazer os atendimentos aí tão necessários. Partindo um pouquinho para a questão do teleatendimento, Bruno, depois a gente abre para perguntas, porque é o que eu te falei, né, a gente precisaria de duas horas e meia a três horas de bate-papo aqui, porque realmente a gente vai conversando e são muitas, muitas situações aí para serem colocadas e depois a gente pode até marcar outras lives, acho que é muito agregador, né, um momento que hoje a live do Instagram popularizou, né, indo para que o entendimento da fisioterapia, né, domiciliar especificamente. Nós entendemos, existe um avanço do nosso Conselho Federal nesse sentido, tá, porém, no caso específico da atenção domiciliar, da fisioterapia domiciliar, como nós lidamos mais com casos de média e alta complexidade, nós temos uma grande dificuldade na questão da implementação da teleconstrutoria, do telemonitoramento, né, até porque, assim, para nós, da atenção domiciliar, o telemonitoramento, ele acaba sendo um termo diferente, né, a gente tem hoje equipamentos de ventilação que a gente consegue monitorar os parâmetros ventilatórios daquele paciente de qualquer lugar. Então, isso para nós é um telemonitoramento, então é importante a gente explicar um pouco também para a gente falar um pouquinho as diferenças, né. Então, para nós, acaba sendo um teleatendimento mesmo onde nós temos uma dificuldade, inclusive, existe uma nota técnica da BrasFeed nesse sentido, onde nós não recomendamos para o setor da atenção domiciliar, para os fisioterapeutas, a utilização desse recurso. Nós entendemos o avanço, parabenizamos o nosso Conselho Federal por isso, entendemos que existe uma possibilidade muito real da utilização disso em atendimento de baixa complexidade, ambulatório, mas dentro da atenção domiciliar, onde nós temos pacientes que são, muitas vezes, tracostomizados, que necessitam de procedimentos, não tem como, ele acaba, não se aplica, né. Até porque hoje a gente tem, os pacientes de baixa complexidade, eles não estão muito inseridos na atenção domiciliar, pensando principalmente na saúde suplementar. E até mesmo no Melhor em Casa não é muito o contexto, o contexto é mais o paciente crônico, o paciente mais de média e alta complexidade. Então, por conta disso, nós não recomendamos o teleatendimento, somente por isso. Não somos contrários, só entendemos que para o setor de fisioterapia domiciliar, para a atenção domiciliar, ele acaba não se aplicando. Perfeito. Também é totalmente de acordo. tem coisas que você não tem como, né. Tem alguns pacientes mais estáveis, com independência um pouco melhor, você consegue fazer algumas orientações. Sim, sim, com certeza. Bruno, eu vou fazer agora, eu vou abrir para perguntas, porque senão acho que a gente não vai ter tempo, tá? Então, eu vou abrir para o pessoal poder perguntar aqui. A gente já tem... Tem até umas perguntas também que eu posso responder também, né, que o pessoal mandou, né. Acho que como a gente já falou, né, recomendações para o paciente com COVID no atendimento domiciliar, como é que vai ser? Então, realmente, tem que usar tudo os mecanismos de proteção, então, né, o óculos, o protetor ocular, tem que utilizar a máscara cirúrgica, se não for, se qualquer conduta que vai realizar de fisioterapia, né, que gera aerosol, principalmente as intervenções de fisioterapia respiratória, treinamento muscular respiratório, né, essas questões, elas geram aerosóis e não existem estudos suficientes para dizer se é ou não seguro, então, esse custo-benefício dessas intervenções, elas devem ser indicadas com bem critério, porque são técnicas potencialmente geradoras de aerosóis e devem ser contraindicadas ou indicadas com muito critério. Nessas situações de indicação, tem que usar a máscara de maior proteção que é a N95, né, o AFFP2 ou 3. Então, são o avental de manga longa com proteção para água, duas luvas, e é importante também o face shield também, mecanismo de proteção, e ter sempre cuidado com a questão do vestir e do retirar também, porque muitos profissionais se contaminam fazendo isso de forma inadequada, então tem que ter esse cuidado também durante o se paramentar e também fazer essa retirada, a retirada também. Então, perfeito, eu vou abrir aqui, vou dar uma olhada nas perguntas. Bom, outra pergunta também que eu peguei também, onde descartar os equipamentos durante o uso no paciente com Covid, os equipamentos descartáveis, então, deve ter um saco de lixo no próprio quarto e deve ser descartado no quarto para depois posteriormente sair. Perfeito. Só passando aqui, muitas perguntas estão baseando em EPIs, então vamos falar um pouquinho sobre o assunto, acho que é importante demais falarmos do assunto. A gente já falou um pouquinho, nós temos que trabalhar com os EPIs seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da OMS, esse é o primeiro ponto, acho que é o ponto decisório onde a gente vai de fato conseguir contribuir de uma forma mais efetiva. ainda assim, nós não conseguimos hoje ceder EPIs para pacientes, por exemplo, do domiciliar assintomáticos, porque aí a gente vai ter um número de excessos desses equipamentos de proteção individual e aí por conta desses excessos, fatalmente a gente não vai conseguir, pela escassez dos recursos, acho que a gente precisa pensar na racionalidade disso, né? Então é importante a gente saber como está o paciente, é importante que o profissional nos reporte como está o paciente, se tem alguma sintomatologia, se existe alguma questão, se é um caso confirmado ou se tem um sintoma gripal para a gente poder fazer as intervenções. Hoje, a gente entende que dentro dos hospitais é o primeiro ponto onde os EPIs estão indo, porque é o primeiro posicionamento de enfrentamento, né? Isso é importante e a gente tem uma escassez desses recursos dentro da... Não só da fisioterapia, mas dentro do país como um todo e até vou além. A gente estava recentemente agora, coisa de 10 dias atrás, nós estávamos acompanhando aí dentro de um canal que eu até recomendo aos profissionais, a quem está assistindo, que é um canal de consultoria, que é o arroba ipi.com.br e onde estava um fisioterapeuta português, que ele é presidente da Associação Portuguesa de Fisioterapia e também ele tem um cargo diretivo aí na Ordem de Fisioterapeutas Local. E ele disse que lá em Portugal o mesmo desafio é... Os desafios são iguais os daqui. Qual que é o desafio? O desafio é a questão da ausência dos EPIs. É o que eu falei, nós temos dois enfrentamentos e aí a gente precisa trabalhar esses enfrentamentos e obviamente oferecer ao profissional a melhor condição possível aí para prover esse atendimento. Isso é importante a gente poder falar um pouquinho. Uma coisa também ainda que é super importante existem alguns mecanismos, a questão da etiqueta respiratória, então o paciente quando tossir na realidade que ele tussa nessa questão aqui a nível de cotovelo, que ele lateralize a cabeça e orientar para ele isso, se o profissional ou o paciente for tossir, se ele puder avisar antes para que o profissional ele se distancie cerca de dois metros, isso não é nenhuma falta de educação, isso é uma recomendação que tem no manejo de pacientes com covid, então é importante que a gente tenha cuidado. O uso da máscara, teve uma colega Físio Fran Dias, ela falou que atende o paciente com máscara realmente, então hoje em dia a recomendação todos usam máscara. A máscara cirúrgica de certa forma, ela evita que o indivíduo espalhe um pouquinho de certa forma, então existe um trabalho bem interessante publicado recente, que eu estava destinchado bem ele, com a máscara cirúrgica, se o indivíduo tossir, o ar vai até 30 centímetros, então já reduz um pouco, se você não tiver com a máscara cirúrgica, ele vai a 68 centímetros, então se você, se o paciente ele está usando e ele faz o mecanismo de lateralizar e você se distancia, isso já de alguma forma ajuda, a gente sabe que os aerosóis eles ficam um pouco no ambiente, mas é importante que a gente tenha esse cuidado, que o ambiente esteja ventilado, não usar ventilador, tem que ser a ventilação realmente no ambiente, janelas abertas, o paciente está isolado, se for fazer em prevenção de fisioterapia respiratória, de preferência fique só o profissional no quarto, o quarto para evitar de alguma forma que haja uma contaminação maior, mas é um desafio, mas é necessário, a gente tem que ter segurança para atender, senão a gente se contamina e aí o problema é bem maior. Sim, sim, com certeza, na verdade assim, nós fizemos recentemente reuniões aí com entidades de classe, inclusive representativas da atenção domiciliar, para que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre a questão dos EPIs, entendemos que em comum acordo, nós e a entidade que representa as empresas de atenção domiciliar no Brasil, que nós trabalhamos em conjunto e quem envia esses insumos para a casa dos pacientes antes do COVID, não éramos nós que trabalhamos a fisioterapia domiciliar, então que de repente a gente pudesse auxiliá-los nessa questão, mas ter uma entrega deles em relação a esse material, então a responsabilidade, ela já ficou pactuada para que essas empresas de atenção domiciliar disponibilizem isso, eles já estão trabalhando fortemente para que isso aconteça, mas nos relatam quase que diariamente da dificuldade em relação a ter esses itens, então a gente vem trabalhando, estamos tentando fazer o que é possível e impossível para munir os profissionais desses EPIs, estamos inclusive para lançar uma campanha da BrasFeed em relação à doação para que a gente consiga fazer com que outras empresas que não são do setor, mas que hoje estão inoperantes e que queiram entrar para poder ajudar, isso tem acontecido muito com aquele escudo de proteção e outras questões, também possam nos ajudar nisso e em contrapartida a gente ter um apoio da BrasFeed nesse trabalho para que isso seja colocado para os profissionais, então existe um trabalho muito forte da BrasFeed nesse sentido, isso é importante deixar claro para todos, até porque a BrasFeed hoje é uma entidade que está presente em sete estados, inclusive quero chegar em Salvador, Bruno, fale da BrasFeed para os empresários, fisioterapeutas de atenção domiciliar da Bahia, que nós... Até alguns colegas entraram aqui, Daniel França, ele tem uma equipe, Fábio também que é do Genap, Daniel França que é da Pusar também, alguns colegas entraram, o meu colega Lucas Cacau lá também de Aracaju, grandes amigos aí que tem uma próxima... Eu acho que no CONSAD 2017 eu conversei com eles, quase bem diferenciado em Salvador... Sim, 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 um grupo muito, muito bom, muito qualificado. Sim, exatamente, foi... Acho que assim, até provavelmente em setembro, se tudo ficar bem, se Deus quiser, estaremos aí em Salvador, vai ter um grande congresso de atenção domiciliar aí, que inclusive vai ser possivelmente realizado aí no... Acho que tem um pavilhão novo aí, né? É, o Centro de Convenções. Reinaugurou um outro, sim. Então, acho que vai ser nesse local aí. Inclusive, acho que... Vamos ver aí, parece que dia 2 e 3 de setembro. Só que vamos ver até lá, né? Como que as coisas vão estar, se vai... Eu espero que esteja tudo 100%, né? Uma pergunta, Wendel, o pessoal perguntou aqui, a BrasFeed recomenda o uso de avental para atendimento de pacientes sem COVID? Meu amigo Fabrício Fontoura também. Pedro... Vamos lá. Hoje, a questão do... dos aventais. Hoje, nós trabalhamos... Aventais, EPI, de uma forma global. A resposta é a mesma que eu trouxe anteriormente. A gente está trabalhando em prol disso, a gente vem conversando com as empresas de atenção domiciliar para que se forneça, só que a recomendação vai de encontro com o Ministério da Saúde e o MS, que são recomendações de pacientes sintomáticos, pacientes... Óbvio que a gente entende que o paciente assintomático tem uma segurança maior, mas a gente entende a questão da escassez dos recursos. E aí, a gente está tentando se reinventar para poder, de uma forma ou de outra, cobrir a grande parte, a grande parcela que a gente vem trabalhando aí. Eu até vi uma pergunta agora dizendo se as empresas da BrasFeed fornecem os EPIs. Isso é bem importante, tá? As empresas da BrasFeed, é interessantíssimo vocês tomarem nota das nossas notas técnicas que estão no site. Nós não trabalhamos com fornecimento de insumos. Isso acaba sendo uma responsabilidade das empresas de atenção domiciliar dentro de critérios do Ministério da Saúde e da OMS. De novo, eu trago essa questão. e também... Está me ouvindo bem, Bruno? Vamos lá. Agora eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Está me escutando bem? Está, está. Voltou. Então, assim, isso é importante deixar claro que a gente está trabalhando em prol disso e que nós queremos com que os profissionais sejam protegidos, mas essa entrega não é uma entrega da BrasFeed, não é uma entrega das empresas de fisioterapia domiciliar, uma vez que a gente acaba não atendendo esta demanda. A gente não tem material medicamento, a gente não trabalha com insumos, a gente não trabalha com algumas demandas, né? Então, isso é importante que fique claro. E só reforçando também, existe um guia de manejo de pacientes relativamente agudos, mas isso a gente pode extrapolar. É como o Wendel falou, é tudo muito novo sobre a COVID, né? Então, as coisas estão se atualizando, modificando, mas existem algumas coisas que vão servir também para continuidade. Então, nesse guia ele recomenda todo paciente que necessita de uma intervenção de fisioterapia respiratória tem que ter muito cuidado e usar os equipamentos de proteção individual, já que as técnicas fisioterapêuticas, de certa forma, muitas delas são potencialmente geradoras de aerosóides, que são partículas bem pequenininhas e que fazem essa transmissão. E temos que ter muito cuidado com isso. Pesar o custo-benefício, ver se não tem um ultrafone. Então, treinamento muscular respiratório, existe uma forma de treinar ativamente esse doente, ao invés de colocar um aparelho. Então, a gente tem que tentar, dentro do possível, adequar essas intervenções. Evidentemente, quando realmente houver o critério, a gente vai ter que ter os cuidados necessários. usar máscara N95, botar filtros, formar a máquina da tosse e assim por diante. Então, são coisas que a gente tem que ter. Se está usando ventilação mecânica em casa, tem que ter o filtro para circuito duplo e assim por diante. Temos que ter essa atenção para não propagar ainda mais essa contaminação que a gente sabe que é o principal problema da COVID, essa disseminação. E muitas pessoas são assintomáticas, que é um outro problema, não é, Wendel? Sim, exatamente. Na verdade, Bruno, o que é interessante que fique claro é que tudo o que nós estamos falando hoje pode mudar amanhã. A gente segue orientações e normativas e é tudo muito novo. Então, por exemplo, sobre a questão do próprio teleatendimento, pode ser que amanhã a postura seja diferente. Pode ser que amanhã a gente entenda que por conta de um risco maior, de uma, digamos, um cenário calamitoso, a gente precisa sim pensar de uma forma diferente em relação a isso. Aí a gente vai mudar um pouquinho a postura, logicamente, dentro de critérios. Então, isso que é importante está muito claro, né? A gente, até pouco tempo atrás não se falava das pessoas na rua andar com máscaras de tecido. Hoje, nós temos uma recomendação diferente em relação a isso. Amanhã, pode ser que tenha uma outra recomendação. Até porque a gente sabe que a gente bate em algumas questões um pouco complexas. Se fala muito, ah, na Coreia do Sul eles usam máscara na rua o tempo todo, mas a cultura deles ela está enraizada nesse sentido há muito tempo. Então, a cultura nossa não é essa. Então, o risco da pessoa se contaminar com a máscara em alguns casos pode ser maior, porque ele não está muito habituado com aquilo. Então, ele vai, ele põe a mão, ele põe, ele manuseia. Mas acho que agora a gente se acostuma. Agora a gente se acostuma. É, mas é uma é uma quebra de paradigma é o que eu estou dizendo. Hoje, o que eu posso dizer é que nem todo A é A. O A, ele pode ser B amanhã. Ele pode, entendeu? Acho que é importante a gente pensar fora da caixa porque isso pode acontecer e isso a gente vai se adequando conforme os dias, conforme, né, conforme o trilho convencional aí dessas, da, da, da pandemia. Isso que você está falando é super importante, Wino, que está todo mundo crescendo junto, né? A gente, muita coisa, por exemplo, só para o título que você falou, saiu um trabalho recente de um cara, um autor muito conceituado, Stefano Nava, falando sobre, ele fez um estudo experimental e no estudo dele ele mostra que o cateta de oxigênio a 5 litros gera uma dispersão de ar até quase um metro, gera mais do que a própria VNI. Então, assim, para a gente ver como tem coisa que cada hora surge uma informação nova, a gente tem que ter cuidado, tem que ter, né, entendimento para saber quando mudar a intervenção, sempre pensando na segurança do paciente, né? Isso é super importante. Agora, acho que um aspecto importante é a comunicação com a família, entender o objetivo do seu atendimento, a importância e deixar claro que se tiver tudo adequado, é seguro e pode ser realizado se houver os equipamentos de proteção individual. perfeito, perfeito. Perfeito, Bruno. Eu acho que a maior parte das perguntas a gente respondeu, muitas ligadas à questão das EPIs, que acho que já foi amplamente debatido, né? O teleatendimento também já falamos um pouco, né, sobre a questão da resolução a 516 do COFITO. Vamos ver aqui o que será que se tem mais alguma o pessoal comentou também a questão de circuito único. É assim, pessoal, os pacientes que de alguma forma ele tem uma suspeita de COVID ou ele tem a COVID confirmada, não é indicado circuito único porque você vai ter a inalação para o ambiente, então não é indicado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tanto é que nas situações que é indicado, não é recomendado assim como primeira escolha, mas se recomendar tem que ser um circuito duplo, a máscara tem que ser bem vedada, né, para não ter reinalação, tem que ter o filtro EPA no ramo exalatório para não contaminar o ambiente. A nossa eterna presidente aí, doutora Josimar Martins. Eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora, olha que coisa, doutora Josimar, prazer em tê-la aqui em nossa live. Bom, acho que a gente já está faltando aí dois minutos para encerrar o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer todos os profissionais, todos os familiares que estiveram aqui conosco hoje, dizer que a primeira live, existe um cronograma de lives agora da BrasFeed, inclusive o próximo que vai participar aí conosco é o doutor Celano Barros, que é o presidente do Prefito 1, ele vai estar conosco dia 14, depois, dia 17, a gente tem uma live muito importante, muito interessante para quem atua na atenção domiciliar e também para todos os, todos os fisioterapeutas que vai ser aí com o NEAD, que é o Núcleo de Empresas de Atenção Domiciliar, eles vão estar conosco e onde a gente vai poder discutir um pouco mais aí de vários critérios, falar um pouco mais de EPIs, a gente vai ter tempo para poder discorrer a respeito do tema, inclusive, Bruno, já te convido para isso e para que você participe aí conosco, interaja, acho importante e vou continuar acompanhando as notas técnicas da Sobrafir, estamos juntos nisso, inclusive agora, nas próximas semanas, junto com o Dr. Fabrício, que eu vi que estava nos acompanhando aí, a gente está desenvolvendo um documento com recomendações para o profissional fisioterapeuta que atua na atenção domiciliar, eu acho que esse documento ele vai servir como um norte, ele vai ter uma chancela da Brasfid e vai ter uma chancela da Sobrafir, que hoje seguramente é a maior entidade aí de fisioterapia do Brasil, e por que não dizer aí da própria América Latina, então é um grande privilégio que a gente está falando aí com vocês, então esse material vai ser super importante para poder nortear os profissionais, as empresas e todos os players que estão aí na atenção domiciliar. Te agradeço demais, Bruno, por ter aceitado o nosso convite, abrimos o nosso cronograma de lives contigo, privilégio enorme ter a Sobrafir, agradeço a você e agradeço também ao Dr. Flávio Maciel por ter prontamente aí nos recomendado, Bruno, que nos deu uma aula hoje, né professor? Sim, sim, sim. Muito obrigado. Eu que agradeço o grande Wendel, eu que agradeço também, estou sempre à disposição, né? E mais um último fechamento, gente, uma colega perguntou rapidinho como última resposta sobre aquela questão lá de Manaus. Veja só, tudo tem que ter cuidado, né pessoal? Toda nova evidência e o que expõe risco ao doente, você não pode ir afirmando. Aquilo ali é algo que pode ser benéfico, pode não ser. O que a gente sabe é que se você tem um circuito único, você pode ter uma disseminação para o ambiente. Temos que ter muito cuidado. Acreditam, né, que vai ser testado para ver se tem alguma efetividade. Tem que ter cuidado para a gente não espalhar algo que tem algum evento adverso. Então, na ciência, a gente tem que ter esse cuidado. Não pode generalizar tudo. A gente comprova as coisas e a partir disso, a gente segue um caminho à frente. Então, só para título, eu não sei porque eu não conheço se aquilo ali pode ou não ter resultado, né? Então, só para a gente deixar claro. E por fim, é que todos busquem um autocuidado, né pessoal? Descansem, realizam exercício físico, porque é um momento que a gente precisa trabalhar nossa imunidade, né? Para poder estar bem e não se contaminar. Então, agradeço a todos também, né? Quem quiser, acessem o site da Sobrafit, tem vários matérias interessantes, o da Brasfit também, porque é importante, a associação, ela nos fortalece enquanto profissional e a gente precisa estar forte nisso aí. Eu, como sou da área de fisioterapia respiratória e terapia intensiva, sou sócio da Sobrafit, tá bom? Obrigado aí, boa noite a todos. Obrigado, Ender. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado aí por tudo, estamos juntos, vamos começar agora uma série de lives e continuando acompanhando aí as lives da Sobrafit também, foi... Aprendi demais contigo, Bruno. Obrigado por tudo. Aprendi também. Obrigado também. E nos vemos em Salvador em setembro, se Deus quiser. Sim. E aí E aí E aí